Mediunidade transviada Mas não será isso um abuso do homem encarnado? Não será crime parasitar os desencarnados em condição inferior? Indagou Hilário Isso não padece dúvida, confirmou o instrutor E esse delito ficará impune? Aulus fixou leve expressão de bom humor e respondeu Não se preocupem demasiado Quando o erro procede da ignorância bem intencionada A lei prevê recursos indispensáveis ao esclarecimento justo No espaço e no tempo Porquanto a genuína caridade, sob qualquer título É sempre venerável Entretanto, se o abuso é deliberado, não faltará corrigenda Desculpa Tchau.